E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Felipe, conhecido como L1, como vocês preferirem. Hoje a bordo do Subaru Forester XT 2.5 Turbo do Victor, mando um salve. E aí galera? Irei gravar um vlogzão de upgrades aqui do Forester. O Victor recentemente comprou uma turbina e hoje nós estamos indo no preparador fazer a atualização do mapa. Mas é claro, até chegar a esse ponto aconteceram algumas coisinhas que a gente vai trocar uma ideia e compartilhar com vocês. Primeiro de tudo, qual é a turbina que você comprou? Como foi para chegar nessa turbina? Comprou aqui no Brasil, de fora? A turbina é a VF52, eu comprei da TECA Turbo, aqui do Brasil mesmo. Foi fácil achar? Foi, foi fácil achar, às vezes não tinha, chegou há quase um tempo, mas costuma sempre ter essa turbina. E ela é bem maior do que a que estava aí, que é a TD04, que é a original que vem na Forester e alguns WRX, né? Essa VF52, ela é bem maior do que a TD04. E como foi a escolha? Tem alguma outra turbina que o pessoal utiliza ou é assim, pronta? Eu não sou muito entendedor de Subaru, né? Mas tem a VF48 e tem mais uma outra que eu não lembro o nome também, mas essa daí foi alguns vídeos que eu achei. Primeiro que eu estava buscando um negócio que era plug and play, que não precisava fazer muita alteração, então literalmente eu só tirei a turbina e coloquei essa daí. E eu vi alguns vídeos do pessoal que já fazia isso, tanto em WRX, quanto em Forester, tem alguns vídeos não aqui no Brasil, mas da gringa, do pessoal que coloca realmente essa turbina. E parece que por mais que ela pegue em alta, tinha outros tipos de turbina, só que pega em mais alta ainda, então com um câmbio automático já não ia ficar legal. É uma turbina relativamente grande, você tem a foto das duas ainda? Tem, tem. Se ele tiver, eu vou tentar colocar aqui na edição pra vocês verem a diferença ali no tamanho dos motores e tudo mais, pessoal. E eu já tive a oportunidade de pesquisar um pouquinho sobre essa turbina, porque eu gosto, mas não entendo muito também, e vi que na gringa os caras metem uma potência significativa com ela, hein? Bom, eu vi alguns carros, o câmbio manual, lógico, vem em torno de 300 de rodas, se você pegar que é um carro 4x4, então em torno de 380, 370 no motor. Que é bastante coisa. É muita coisa. E uns 50 quilos de torque também. E só pra contextualizar vocês, até então, esse carro já tava rodando com uma receitinha que basicamente, turbina original, don't pipe, foram alterados os bicos ou retrabalhados? Foram alterados os bicos. E tá rodando no etanol. E até então você tava utilizando um chip, né? Isso, o antigo preparador, ele fez um, o antigo dono, né, fez um, no lugar de fazer o remap, que na cidade dele não tinha quem fizesse, ele colocou um chip de potência, quando converteu pra álcool, assim, não é o ideal, não vou falar que foi um negócio ruim, porque o carro tava andando riso, sem problema nenhum, mas não é o ideal. O ideal é fazer uma reprogramação, ainda mais agora que eu troquei a turbina, né, então o que eu fiz agora, troquei a turbina, tirei o chip, então o carro agora, nesse momento, tá original. Tanto que por isso eu não tô acelerando muito ele, porque não é o ideal. Não é o ideal, como vocês podem ver, a mistura fica mais próxima aí do 99, então não é bom pra secar o arroz, né? Não, nem dá, né? E nesse momento a gente está indo, antes resolver algumas coisas, mas depois iremos até o preparador, como que ele chama mesmo? Scavone. Scavone, que mexe bastante com o Subaru, o EJ25 em si, e ele irá subir um mapa a princípio, né, um mapa base aí, com algumas alterações pra rodar. É, mais um mapa agora pra rua, então provavelmente a gente vai andar um pouco, fazer um mapa, um ajuste pra rua e depois, eu vou rodar um tempo e depois um ajuste mais pro dinamômetro, um ajuste mais fino mesmo, pra ver quanto realmente vai vir de potência, se dá pra tirar um pelinho a mais. Lembrando que eu não quero pôr o máximo que dá de potência nessa turbina, por quê? Meu intercooler é original e meus bicos são de 90 libras, assim, não daria pra extrair o máximo dessa turbina que seria um 300 de roda, então isso não vai chegar. Fora que tem esse limitador aqui ainda, né? Exatamente, tem o câmbio. Não pode abusar muito, por exemplo, comparado com a transmissão manual, então tem esse limitador. Que já quebra muito também, né? Já tem fama de quebrar aí, se passa dos 48, 50, já tem fama de quebrar, mas aí eu vou fazer um mais conservadorzinho aí, pra não ter quebra, dor de cabeça em si. É só pra dar aquele pelinho a mais e continuar no acerto conservador pra poder curtir o carro, né? Não é aquele tudo que dá. Ah, não, não. Mas com toda certeza já irá mudar bastante, né? Com a substituição da turbina, por mais que você esteja andando, assim, na maciota, de boa, esses dias aí, deu pra sentir alguma diferença? Quando tava com o chip, ainda, eu dei umas aceleradas, ele vinha corrigindo, então tava tranquilo de acelerar, ele vinha gordo, e senti uma boa diferença já com essa turbina, só que ela pega muito mais em alta do que a outra que eu tinha. Então, enquanto a outra era 2,5, 3, já tava enchendo, essa daqui enche a partir dos 3,5. Não sei se é por causa do mapa ou não, né? Então, vamos, mas empurrava muito mais em alta. Eu creio que algo mais comum que a gente consiga entender a diferença seja, sei lá, uma troca de turbina de um Jetta 200 cavalos pra uma Biagio 300, Biagio 400. Eu acho que é algo parecido no quesito ali, torque e potência fica mais pro altinho ali, né? A entrega fica em pico maior comparado com a turbina original. E é legal que a gente vai compartilhar com vocês, porque é bem difícil encontrar conteúdo sobre o Forster em si no YouTube, né? É bem difícil. Primeiro, o conteúdo no geral, falando sobre o carro original e também sobre as modificações, né? Você até acha WRX, né? Alguns, tudo, mas a grande maioria desses idos é da gringa mesmo. Tem que parar. Na gringa tem muito. Pesquisar. Esses dias eu vi um Forster V8 que o cara montou. É engraçado. Já é insano, né? É outra coisa já. Mas é isso aí, pessoal. Quando nós chegarmos lá, eu vou tentar compartilhar alguns takes aí, compartilhar subindo o mapa. Se der, eu trocarei uma ideia também com o Scavone aí pra falar um pouquinho sobre os pontos principais aí que devem ser observados no Forster em si. E a gente vai trocando ideia. Quanto custa uma média dessa turbina aí? Essa turbina da TK especificamente é em torno de R$2,2.200. Ah, o preço é... O preço eu achei ok. Pelo upgrade que é. Observando que, por exemplo, a média de jetão também é uns 4, 5, 6 pila, eu achei bom o preço. Se você pegar o custo-benefício, pra você trocar a turbina 2.50 de roda, a mais é muita coisa. Muita coisa. Então, acaba valendo a pena. Show de bola. E é isso aí, galera. Acompanhem que já já voltaremos. Pra vocês é algo bem rápido, né? É um cliquezão. E aí Se inscreva no canal 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 No WX Se inscreva no canal 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 E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal